Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Nietzsche. Na Rede Globo, no Cine BBB, em 2024, vai passar a série A Mulher do Diabo. A série tem 26 episódios e 3 temporadas. É uma série de televisão na web de drama policial mexicano. A Mulher do Diabo vai passar um Cine BBB na Rede Globo, em 2024. A história de uma obsessão, o psicopata Crystal Breton fica louco por Natalya. Assim que a ver, para sobreviver, ela finge corresponder à paixão, mas logo a atuação se torna realidade. A série A Mulher do Diabo, a transmissão, começou dia 21 de julho de 2022. O final foi dia 5 de janeiro de 2023. A Mulher do Diabo é uma série de 26 episódios e 3 temporadas. Vai passar no Cine BBB em 2024. Até a próxima e tchau!